O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus de um líder do tráfico no Rio de Janeiro, condenado por homicídio. O tribunal também manteve a prisão de um casal acusado de tráfico de drogas. A dupla foi denunciada em investigação que apreendeu 134 quilos de cocaína pura que seriam distribuídos em Goiás, no Distrito Federal e na Bahia. O relator, ministro Jorge Mussi, concordou com a decisão da Justiça Goiana de que o casal tinha papel de destaque na organização criminosa. Por isso, rejeitou o recurso e manteve a prisão preventiva. Também na quinta turma, os ministros mantiveram a condenação de um homem acusado de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ele é conhecido como um dos líderes do tráfico de drogas no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, e foi condenado a 20 anos de prisão. No STJ, a defesa pedia a redução da pena ou que fosse realizado outro julgamento. O relator, ministro Ribeiro Dantas, negou o pedido. Os outros ministros acompanharam a decisão.